Pampa Debates, oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Sejam muito bem-vindos. Substituo hoje Paulo Sérgio Pinto, que estará de volta amanhã. Os assuntos do momento serão analisados e debatidos a partir de agora. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se candidatos avulsos sem filiação partidária poderão concorrer em 2018. É uma inovação. Hoje a candidatura só pode ocorrer quando há filiação. É o que estabelece a Constituição. O caixa do Tesouro do Estado está totalmente quebrado. Quando e como o Rio Grande do Sul vai sair do poço? O norte-americano James Eckman, prêmio Nobel de Economia em 2000, criou métodos científicos para avaliar a eficácia de problemas sociais. E, para mim, até surpreendentemente, prêmio Nobel de Economia, tem se dedicado a estudos sobre a primeira infância, que para ele é um divisor. E a pergunta que ele faz, e eu também me faço, dá para salvar as crianças? Porque diz que até os seis anos é a condição ideal para que a criança adquira conhecimento. Depois fica muito difícil. Quem paga imposto predial em Porto Alegre escapou na madrugada de hoje, por decisão da maioria dos vereadores, de um aumento pesado, muito pesado. Temas que serão debatidos e analisados pelos participantes do Pampa Debates, o advogado Omar Ferri, o vereador Ricardo Gomes, integrante da bancada do PP, Partido Progressista, na Câmara Municipal de Porto Alegre, o brigadeiro Raul Dias e o médico Paulo Roberto Fontes. Omar Ferri, seja muito bem-vindo, como os demais convidados. Quanto o senhor acha que pagaria de imposto predial caso o projeto do Executivo tivesse sido aprovado ontem numa sessão que se prolongou por mais de 16 horas? O senhor que é morador da Zona Sul de Porto Alegre. Eu tenho terreno na Rua General Fondon, com 24 metros de frente e com 80 metros de fundo. E uma casa de 370, mais ou menos 370 metros quadrados e mais uma churrasqueira de uns 50 metros quadrados. Eu vinha pagando 8.300, claro, eu pagava em dezembro, sempre tinha aquele desconto, era um pouquinho menos. No ano passado, a Secretaria da Fazenda foi fazer uma vistoria na minha casa, porque eles tinham me notificado que o meu IPTU ia aumentar para 13 mil reais. Eu fui lá na Prefeitura, reclamei, duas pessoas da Secretaria da Fazenda fizeram um levantamento, então viram que não era como a fotografia dizia, então baixaram para 8.300 de novo. Agora, com relação aos fatos atuais, eu falei certa ocasião agora, há um mês atrás, com o vereador Nagelstein. Ele disse, olha, eu acho que vai para uns 3 ou 4 mil a mais. Depois fiquei sabendo que poderia aumentar 60%, 60% não foi? Então, 60% vezes 8 dá mais de 13 mil reais. Então, isso seria, eu considero que isso seria um verdadeiro absurdo. Quer dizer, é para espolhar o cidadão, isso é quase um confisco. Quer dizer, 8 mil reais dá mais de 500, 600 reais por mês, para a gente não ter direito à segurança. Eu não tenho benefício nenhum da Prefeitura, a não ser a coleta de lixo, mas eu pago por ela também. Ainda bem que eu me escapei, porque faltou um determinado número de votos para essa investida da Secretaria da Fazenda Municipal conseguir majorar o IPTU em Porto Anácio. Doutor Fontes, qual era a sua expectativa em relação à votação, o resultado deste pretendido aumento do Executivo em relação ao IPTU? Bom, todos os indícios diziam que não passariam, né? Embora na véspera teve um alento ali que talvez pudesse passar algumas emendas, né? Mas, Feliz, eu acho que foi muito de atropelo esse projeto, acho que muito pouco tempo estudado. Talvez ele realmente seja justo, desde que sejam analisados por mais tempo e vários imóveis e não assim de um canetaço da Câmara de aumentar em 60%, que na verdade eu acho que esse era o objetivo, 59%, de aumentar a arrecadação da Prefeitura. Então, acho que foi muito em cima, e ele ficou um projeto bastante antipático, principalmente para aqueles que pagam já IPTU. Por exemplo, um exemplo, eu acho extremamente injusto o IPTU para terrenos, porque ele sai quase o mesmo preço de uma casa, sai mais, aliás. A área construída paga menos IPTU do que terrenos em Porto Anácio. Terrenos nem lixo. E o proprietário ainda é obrigado a manter calçada e o terreno limpo. Havia uma tendência, eu acompanhei a sessão, havia uma tendência pela aprovação, mas quando o vereador Cláudio Janta projetou, foi à tribuna e projetou no telão do plenário, uma gravação mostrando que o então candidato, Nelson Marquesan Júnior, em setembro do ano passado, prometeu que não aumentaria sob posse alguma, ali começou a desmoronar alguns apoios que ele estava conquistando. Sua avaliação sobre todo esse episódio, essa tentativa de confisco, Brigadeiro Dias? É, o nosso telespectador, você sabe que eu brinco aqui, Burdi, e eu estou tentando ser o mais gaúcho dos cariocas. Então, quando fui, vim para cá em 2007, fui para a reserva em 2010, e decidi que iria sentar praça agora nas querências gaúchas, Porto Alegreza. E construí, vendi tudo no Rio, Brasília, que tinha um imóvel, tinha um imóvel em cada lugar, e construí uma casa lá no Guarujá, também lá na Zona Sul. E é o que eu tenho, a casa, o carro e a moto, são os meus bens. E eu vi, fiquei realmente preocupado, porque eu vi todo esse movimento. Agora, não vou entrar no mérito de como o projeto foi encaminhado. Agora, como contribuinte, como uma pessoa olhando de fora, vou te dizer com muita sinceridade, foi de uma inabilidade esse encaminhamento, foi uma demonstração de como não se deve fazer política. Isso na minha visão. Não vou nem, para não me estender mais, que é o Ceará aí do nosso vereador. Então, vamos conversar com o protagonista, que zelou pelos interesses da grande maioria da população, o vereador Ricardo Gomes. Antes da sua manifestação, eu quero lhe parabenizar pela coragem, porque, normalmente na vida pública, os pretendentes a ocupar cargos, eles ficam brigando. O vereador Ricardo Gomes foi eleito, vereador, se candidatou pela primeira vez, foi eleito, e foi trazido para o Executivo por iniciativa não do partido, mas por escolha pessoal do prefeito Nelson Marques, reconhecendo a competência, o zero, a atenção, a sua responsabilidade, como profissional competente da área do direito. E o peão do novo desenho era a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a supersecretaria, superpoderes, pois o secretário deixou o cargo, pediu para se retirar do Executivo, deixou de integrar o secretariado por divergir deste projeto. 16 horas e meia de sessão ontem. Larga a sessão. Deu para cansar, mas deu também para deixar muito evidente que a Câmara, e eu parabenizo a todos os vereadores que se envolveram no debate, com atenção, com dedicação, os debates foram ricos, e eu parabenizo especificamente os 25 vereadores que se opuseram ao aumento exagerado de impostos em Porto Alegre. Vereador Ricardo. Obrigado, antes de mais nada, Bolide, pelas suas palavras. Ontem foi uma sessão muito longa, foram 16 horas de debate. O projeto, acho que ele foi esmiuçado, ele foi... Nós tratamos dele nos seus últimos detalhes. O secretário da Fazenda estava na Câmara de Vereadores, também atendendo os vereadores, com a equipe de técnicos da Fazenda, o vice-prefeito Paim, o líder do governo, Moisés Barbosa, também trabalhando. Então, foi possível fazer uma análise bem profunda do projeto. Eu me opus ao projeto desde o início, quando estava ainda na administração, na secretaria, e comecei a entender e expressei o meu incômodo, especialmente com o impacto que esse projeto teria, se fosse aprovado, sobre as famílias e sobre a economia do município. Ao fim e ao cabo, isso seria parcelado no tempo, não seria instantaneamente, mas ao fim e ao cabo, seria um aumento de 59,4%, 58,4% na arrecadação do IPTU. Isso é 288 milhões de reais que sairiam das famílias porto-alegrenses para o município. O município está quebrado, é verdade? Mas as famílias também estão, estão 10% de desemprego, índice de desemprego. Nós temos, no Rio Grande do Sul, foram 17 mil lojas fechadas entre 2015 e 2016. E esses 288 milhões saem do consumo das famílias. Elas deixam de consumir na padaria, no supermercado, numa consulta médica que poderiam fazer por opção, sem a fila do SUS. Poderiam, enfim, poderiam aplicar esse dinheiro na economia e gerar empregos, e gerar renda e não aumentar o desemprego. Quando o governo subtrai esses 280 milhões de circulação, é óbvio que isso tem um impacto no nível de emprego, nas vendas do comércio. O que faz um lojista? Tem o seu custo aumentado com o aumento do imposto e a sua venda reduzida? Nós estamos contribuindo para não desenvolver Porto Alegre. Então, eu me opus desde o início do projeto. Ele tinha outro problema, para mim, na minha visão, que era a alíquota progressiva. Isso é, trata desigualmente os porto-alegrenses. Quanto maior o valor do imóvel, maior a sua alíquota. Obviamente que uma alíquota de percentual já faz esse papel. Já faz o papel. Um percentual sobre um valor grande é muito mais do que... É muito mais do que... Percentual. É uma matemática básica. Isto é próprio das ideologias socialistas e comunistas. Isso é assim que eles agem. Eles não conseguem entender que quem ganha mais e paga o mesmo percentual... Paga mais. Paga mais. Não. Eles querem tirar mais. E aí tiram empregos, tiram consumo, que por sua vez tiram emprego de novo. Então, essa lógica, vereador, essas pessoas não conseguem entender. Tem uma visão de classe aí, subjacente. E eu ontem disse no plenário, especialmente os vereadores do PT e do PSOL, que queriam... Isso também, confirmando o que o senhor está a dizer, os vereadores do PT e do PSOL queriam aumentar ainda essa progressividade da alíquota. E eu disse que parece que querem expulsar os ricos de Porto Alegre. Vão embora com a sua riqueza, nos deixem aqui com a nossa pobreza. Já expulsaram as empresas. Não, quem tem uma propriedade como a minha é muito boa, tudo bem. Mas para fazer a minha casa, eu levei mais de 20 anos. Eu fiz compassadamente em partes. Eu terminei não faz muito tempo. Eu lutei a vida toda para ter uma casa, para ter um escritório, dois escritórios e uma casa. É o que eu tenho. Isso é outro aspecto. Mas é o trabalho de uma vida toda. Patrimônio não é renda? É evidente. O sujeito tem patrimônio, mas não tem renda para bancar um IPTU sobre esse patrimônio? Ou sem falar que possivelmente também aumentaria inadimplência, né? Ah, muito bem lembrado, doutor. A inadimplência. A inadimplência hoje do IPTU em Porto Alegre atinge um bilhão de reais. Um bilhão de reais. E SSQN, que é o Imposto Sobre Serviço, também mais um bilhão de reais. E eu quero acentuar muitas manifestações de vereadores governistas e alguns da oposição. Ah, porque os proprietários... Mas a maioria da população que mora em Porto Alegre é constituído de inquilinos, que teriam um ouro adicional. Se o vereador deixa de consumir para repassar na prefeitura. A prefeitura é que dê um jeito. Porque quando o administrador só olha para a receita e não administra a receita e não administra a despesa, a coisa fica muito mal. Mais uma vez, parabéns à Câmara Municipal de Porto Alegre que zelou pelo interesse da população, da maioria da população. CREMERS informa, neste setembro amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio, as entidades médicas intensificam ações para reduzir o número de óbitos. Anualmente, são registrados mais de 12 mil casos no Brasil. Com atenção e orientação profissional, é possível evitar muitos casos de suicídio. CREMERS, Estado de Alerta pela Saúde. Continuamos na área política, o Supremo Tribunal Federal vai decidir, em relação a uma ação, decidir se candidatos avulsos, sem vínculos partidários, poderão concorrer nas eleições de 2018. Opiniões a propósito, doutor? Bom, é... Aí, se na Constituição diz que tem que ter uma vinculação partidária, acho estranho. Então, teria antes que tentar fazer uma emenda constitucional para depois. Seria o caminho natural, né? Sim. Porque senão, me parece que o Supremo uma hora segue a Constituição e outra hora não seguiria a Constituição. Isso está virando moda. Escreve a Constituição. É. Eu acho que, politicamente, até há países em que isso se dá com naturalidade. Tem impactos positivos, tem um lado que eu acho positivo, que é a liberdade de concorrer, disputar uma vaga. Mas eu vejo uma dificuldade também na formação de maioria dos parlamentos, que hoje já é uma dificuldade. Eu sou a favor da liberdade. Eu gosto da regra. Mas eu estou analisando o impacto que ela teria. Hoje nós já temos... Na Câmara de Vereadores, são 36 vereadores, são 15 bancadas. Para fazer uma maioria é uma complicação. Imagine com 36 micromaiorias de uma pessoa. Mas são alguns aspectos que eu acho interessantes. A bancada de um. Não pode haver bancada de um vereador. A bancada, ela dá essa conotação do coletivo. Então, a bancada, a bancada unitária, ela não pode ser a bancada. Esses parlamentares teriam, de alguma maneira, fazer a federação, fazer o seu grupo, certo? E chamar, dar o nome que quiserem. Agora, realmente, é como o senhor falou, então, tem 15 bancadas na Câmara, pelo amor de Deus, João. Isso seria executivo. Nos Estados Unidos, Ferre, há candidaturas a bolsa até para a presidência da República. De qualquer modo, os defensores da tese da candidatura a bolsa justificam que, se ela vier a vigorar no Brasil, vai diminuir o número de votos em branco, nulos e as abstenções, porque os partidos estão deteriorados. Tem um detalhe. Para isso, para mim, tem um requisito. E esse requisito é o cancelamento total de qualquer dinheiro seu, meu e nosso para a campanha política. Apoiado. Quem quiser que vá atrás do seu dinheiro. Apoiado. Não pode. Tem razão total. Se todo mundo, teoricamente, pode ser candidato, se qualquer pessoa consegue o direito de ser candidato, a vereadora, a deputada estadual, a prefeito, a presidenta da República, a chefe de Estado, etc., seriam tantos e a desordem seria tão enorme neste país, que já vem lutando há horas para diminuir os partidos, mas que a covardia de um Congresso Nacional que estratificou essa estrutura e que ela é boa para eles, porque é boa para a eleição deles, eles não tocam nisso. Com dinheiro nosso. Com dinheiro nosso. Porque se fosse dinheiro deles, não teria tudo isso. E agora aumentaram a questão de 10 ou 12 dias atrás, mais 3 bilhões e 500 mil reais por aí, para serem aplicados. Mas isso é uma vergonha. É dinheiro nosso mesmo. Ontem reduziram para 1 bilhão e 700 mil reais, o que eu ainda acho muito. Absurdo. Armando, é que se fala assim, é dinheiro público. Não, não existe dinheiro público. Todo dinheiro é retirado da senhora e do senhor que estão nos assistindo, de todos nós aqui, para colocar no governo. E o governo melhor gerir esse recurso. Agora, fazer isso, sem brincadeira, eu acho assim um absurdo, mas que não tem tamanho. Essa é a mesma lógica que eu disse do IPTU. É 1 bilhão e 700 milhões de reais que saem da economia das famílias. Sim, pô. Para sustentar a campanha. Sim, mas basta que a gente leia alguma notícia em jornais, como essa que saiu, com relação ao Congresso Nacional, que custa aos cofres públicos 1 milhão e uns quebrados por hora. Por hora. Por hora. Me parece que é por hora. Armando, não te lembra dessa notícia que saiu? É 1 milhão e uns quebrados por hora. Eu não estou lembrado o valor exato. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. É muito dinheiro. Isso é absolutamente vergonhoso. Talvez seja esse o objetivo de tantas pessoas, de repente, até mesmo sem preparo, querer se candidatar. Então, fica uma coisa curiosa, porque em alguns países, quando a gente compara, bom, nos Estados Unidos tem até para presidente da República, está bem? Só que a educação deles e o sistema é completamente diferente do nosso. Não tem um tostão, um, um tostão. Não tem um tênis, um pene. Nossa, um deles, né? Não tem um tênis, um centavo de dinheiro do contribuinte nessas campanhas. Não dá para copiar isso para um país que nem o nosso. E ninguém pode levar a política como ela é exercida ou feita nos Estados Unidos ou o proselitismo político partidário para adaptar em qualquer país do mundo, porque lá é tudo absolutamente diferente. Que impera completamente grandes fortunas, grandes interesses de grandes companhias. Mas eu tenho uma pergunta provocadora. Será que, será mesmo que em outubro do ano que vem, mudarão significativamente as figuras no Congresso? Eu não tenho dúvida. Eu tenho dúvidas. Não, não, porque eu vou lhe dizer... Brigadeiro, eu tenho dúvidas. Não, não, ferre, olha o seguinte. Eu tenho quase certeza que não vai mudar. Não, não, vai mudar sim. Vai mudar? Vai mudar por esta maquineta, Kit. Esta maquineta fará mudar. Esta informação que todo, inclusive o pobre, tem hoje através daqui. Me desculpe se eu me aparteio. Mas eu parto do princípio que existe hoje no Brasil uma generalizada falta de entendimento político, de conscientização política, de consciência do eleitor. Ele não tem um nível de cultura hoje. Hoje é pior do que 50 anos atrás. Hoje é pior do que o tempo do... No tempo do Brizola, a gente entrava em qualquer budega do interior de Encantado, um município com cinco ou seis distritos de Encantado, Antagorda, Putinga, Revado, Arvorezinho e Doutor Ricardo, em qualquer budega que a gente entrasse naquela época, tinha pessoas totalmente conscientizadas. De um lado, a Frente Democrática com o Meneghete e do outro lado o Brizola com as ideias brisolistas. Todo mundo discutia política e sabia como discutir e tinha a sua opinião. Então, vá ver hoje o que tem lá. Não, não tem. Não. A desconscientização política é total. O nível cultural é total. Hoje eu sou contra o voto do analfabeto. Sim. Porque é justamente essa classe sem muito entendimento político que é comprável. Tinha uma frase do... Os interesses predominam. Assim como o voto do menor de idade. Ele não pode ser responsabilizado pelo crime que comete, mas ele pode ter discernimento para escolher o seu representante político. Isso é de uma canalice que não tem tamanho. Vamos com uma opinião. Será que nós vamos acabar com o voto a cabeça? Eu penso que tem um renascimento. É muito difícil. Não nesses moldes. Sim. Não nesses moldes. Sim. Mas acho que tem um renascimento do interesse das pessoas por política. Eu acho que de 2013 para cá, houve uma transformação que está, sim, muito ligada às redes sociais. Mas com tudo que o país passou, com esses turbilhões, com o impeachment da Dilma, com a situação do Temer, acho que tem um retorno de um interesse ao menos daquelas pessoas que têm condições de interpretar os textos dos jornais. Posso lhe fazer uma pergunta agressiva? Então, como pode-se explicar que o Lula, depois de todas as acusações, depois de toda essa conduta ímproba, depois de ser processado, depois de ser condenado, no conserto dos candidatos hoje a presidente da República, ele, nas pesquisas de opinião pública, é ainda o mais votado? Me explique, então... Eu não acredito nessas pesquisas. Onde foi a consciência do povo? Eu não acredito nessas pesquisas. Olha... E acho mais que o Lula, mesmo que candidato fosse, não resistiria a uma campanha. Seria trucidado com o seu... Com a sua ficha policial agora. Sim. Com o seu histórico político. Com a sua ficha corrida. Seria trucidado. Mas vê que, além do problema educacional que eu acabei de dizer, eu tenho que confessar que eu não lembrava que o prefeito Marquesan tinha prometido que não ia aumentar impostos. E, muito provavelmente, muitas pessoas não lembravam disso. Só que agora está tudo aqui, ó. Não, sim, sim, mas... Olha, só veja de quantos vereadores, um foi lá e mostrou, o outro, será que todos lembraram disso? Desde o começo da década de 70, quando as gravações se tornaram comuns, e o presidente Nixon, do país mais poderoso, não teve que renunciar em função de gravações, caso volta a ver, tudo mudou. As equipes de fiscalização do CRMVRS rodaram quase 960 mil quilômetros nos últimos cinco anos, o equivalente a mais de 23 voltas na Terra. Tudo para garantir as melhores condições de atendimento e atuação nas áreas da medicina veterinária e zootecnia. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. Responsabilidade e cuidado com a vida. Nós estamos tratando das questões que dizem respeito às finanças públicas, o caixa do estado do Rio Grande do Sul está quebrado, em Minas Gerais também, Rio de Janeiro também. Quando e como o Rio Grande do Sul poderá sair do poço? Quem? Falta, falta, muito foi feito e eu... Eu faço o mesmo reconhecimento ao governador Sartori e eu preciso dizer isso, porque ontem nós votamos aqui, vou diminuir para falar do estado depois, ontem nós votamos aqui um projeto que não deixou aumentar o imposto, não deixou aumentar a receita. E eu sempre disse que ajuste fiscal se faz na despesa e não na receita. E o Marquesan tem feito, o prefeito Marquesan tem feito um esforço, já foram mais de 500 milhões de reais de corte de despesas, que eu valorizo, gosto sempre de ressaltar e de elogiar, porque acho que é um caminho louvável. Acho que esse projeto foi um passo fora do caminho louvável que o governo vinha trilhando. Então, acho que a solução para o governo do estado é, na mesma linha, precisa enfrentar a despesa do governo do estado. Nós já temos um ICMS altíssimo, com sucessivos aumentos, chegamos aos 28% e renovação do que era para ser temporário. O Reagan dizia que não há nada mais eterno do que um aumento temporário de impostos. É o mais próximo da vida eterna que poderemos chegar. Estamos renovando ou renovando? Não vai ser pelo aumento da receita. Precisamos botar na mesa a discussão sobre o Banrisul, sobre Corsan, sobre ICE, máquinas que estão sangrando o recurso do Tesouro do Estado e nosso, nosso dinheiro. Sim, mas esse sangrar a despesa, o que é extremamente desgastante e impressionante é que todo dia tem uma empresa pública que terceiriza serviço para uma empresa e paga três, quatro vezes mais do que o serviço normal. É um absurdo isso. Então, quer dizer, se um copo d'água sai um real, para o governo sai quatro reais. Quer dizer, nós não temos transparência. É ilegal para uma empresa pública ser eficiente. Se ela cumpre a lei... Não temos controle. Parece que está todo mundo envolvido. Quer dizer, não é só o seu juiz, está de cima para baixo, todo mundo envolvido nisso. Hoje estou no Dair, né? 422 mil a mais para uma empresa, se não me engano, de protocolo. Mas exatamente é o dilema. E até pouco tempo atrás eu vivi isso, como comandante, inclusive, do quinto comandante regional lá em Canoas, ordenador de despesa e agente diretor. Não há, não há, na administração pública, e muito bem falou o nosso vereador, é um... É como que fosse uma ação quase que reculha, certo? De algum administrador conseguir eficiência com esta lei que nós somos obrigados a fazer. E, se bobear, vai o meu CPF nessa história, certo? Então... Brigadeiro Dias, eu acompanho as manifestações do Burdi há muitos anos. E quantas vezes... Eu gravei. Gravou. Quantas vezes o Burdi fez referência nesta tribuna sobre os aspectos prejudiciais ao Estado da lei Candir, que quem só lucrou foram os grandes exportadores. As grandes empresas brasileiras e os Estados exportadores, como é o caso do Rio Grande do Sul, o Paraná, Santa Catarina, São Paulo, foram muito prejudicados. E o governo federal não fez nada para nos salvar desse buraco que a lei Candir criou. Em segundo lugar, eu não acredito numa estabilização financeira do Estado do Rio Grande do Sul, enquanto perdurar aquela dívida federal que nós temos e que pagamos até esses dias, ainda eram 13% do orçamento do Rio Grande do Sul para atender... Isso é um absurdo! 300 milhões de reais por mês. E o valor que o governo federal deve ao Rio Grande do Sul por conta da lei Candir é de 45 bilhões de reais. O Diretivo é um acerto de contas. Tumeleiro finaliza a modernização das lojas Assis Brasil e Ipiranga após aquisição pelo Grupo Saint-Gobain. As unidades localizadas na Avenida Assis Brasil e Avenida Ipiranga serão reformuladas e ganharão o conceito Home Center. As lojas serão reinauguradas no próximo sábado, dia 30 de setembro e a reformulação passa pela implementação de novos formatos de exposição de produtos. Uma revisão completa na variedade de produtos. Uma grande novidade da loja Assis Brasil está relacionada ao horário de funcionamento que foi estendido. O novo horário de atendimento será de segunda a sábado, das 8 horas da manhã às 10 horas da noite. E aos domingos, das 10 horas da manhã às 8 da noite. Além disso, um novo serviço será oferecido. Trata-se do Espaço Designers Tumeleiro, uma área composta por uma equipe de projetistas aptos a auxiliarem os clientes que tiverem interesse em criar um projeto de decoração personalizado, personalizado para a sua casa. O cliente não precisa agendar, pois basta chegar na loja e procurar pelo espaço para ser prontamente atendido. A Saint-Gobain atua há 80 anos no Brasil com um portfólio diversificado de marcas como Brasilite, Isover, Norton, Pan, Placo, Securite, Telianorte, Tumeleiro e Weber, Quartzorite. O grupo possui cerca de 17 mil funcionários diretos e indiretos no país. Vendas anuais de R$ 8,7 bilhões em 2015, assim como 57 fábricas, 43 centros de distribuição, 10 mineradoras, 41 lojas, 23 escritórios comerciais e um centro de pesquisa e desenvolvimento. Nós estamos falando em desempenho econômico, estamos falando em política. Eu quero lembrar que na campanha presidencial de 1992 nos Estados Unidos, o assessor de Bill Clinton, o economista James Carlyle, ele utilizou uma expressão que se tornou conhecida mundialmente, uma espécie de slogan, foi o slogan da campanha, quando perguntaram para ele como é que vai ganhar a eleição se o George Bush está tendo êxito na guerra do golpe? E ele disse, é a economia, e usando uma expressão chula, estúpido, é a economia. Agora, eu acho que se hoje James fosse o assessor do presidente Michel Temer, ele acabaria desempregado, porque mesmo com a inflação baixa, os juros baixando, a liberação de 42 milhões de reais nas contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Além dos sinais de que a economia vai se recuperar, as pesquisas mostram o presidente Temer cada vez mais descendo a ladeira. Como se explica, se justifica? Será que o assessor norte-americano, do Bill Clinton, estaria completamente errado em relação ao Brasil? Acho que a frase hoje seria, é a corrupção, estúpido. Ah, bê. É, pra ele. Um pouco do que eu estava dizendo do reinteresse das pessoas. É escândalo atrás de escândalo atrás de escândalo. Mesmo que a economia se recuperasse com milagre econômico, não tem como ter credibilidade. Mas, vereador, se fosse o escândalo, e repetindo o que disse Omar Ferri, Luiz Inácio Lula da Silva não estaria ponteando as pesquisas. Não ganhou a eleição, o escândalo do Mensalão não surgiu em 2005? Sim. O presidente não se reelegeu em 2006? Acho que há um aspecto, há uma diferença. Eu acho que, no escândalo do Mensalão, havia uma desconfiança quanto ao escândalo. Eu acho que uma parte muito grande da população não acreditou no Mensalão. Foi algo surpreendente. Agora nós estamos calejados, ninguém duvida que o presidente da república faça as coisas que estamos vendo. Mas se até filmaram. E eu, de novo, não acredito nessa popularidade toda. Não acredito mesmo. Acho que isso sendo levado a teste, naufraga. Não acredito de verdade. Aí volta a comparar a população. Quer dizer, o brasileiro, ele, de uma forma geral, o povo era conivente com a corrupção. Vamos deixar claro que aceitava. Existe um componente cultural aí. Tem um componente cultural aí que está arraigado. Então isso ficou... Ah, roubava pouco, rouba mais fácil. E assim tinha vários ditados. Então isso é culturalmente impregnado. Para tirar isso, tem que entrar nas crianças ali, de 0 a 6 anos ali, para começar. E essa geração que tem essa impregnação, essa está perdida. E essa é uma geração mais ou menos a que convive conosco. É por isso que eu acho que não muda, não vai mudar a cara do Congresso nas próximas eleições da maneira como deveria. Acho que muda. O rouba mais fácil nasceu com o governo do Adhemar de Barros em São Paulo, que foi tão acusado, tão acusado de uma série de corrupções que ele se envolveu em isso. Todo mundo sabe disso. Aliás, tem quase uma anedota com relação com o Adhemar de Barros. E eles contam, e parece que é absolutamente verdade, que um funcionário da Olivete pediu uma audiência com o governador. E conseguiu a audiência. E disse que ele representava a Olivete e que ele queria vender máquinas para todos os setores da administração estadual de São Paulo. O Adhemar de Barros disse, não, isso não me interessa, eu não vou comprar a Olivete, não quero saber de máquina coisa nenhuma. Aí ele teria dito, mas há uma comissão de tanto e já fiz as contas, dá para vender não sei quantas milhares de máquinas aqui. Então vai lá, toma aqui o endereço, vai lá no meu escritório particular. E ele então teria comprado essas máquinas e teria embolsado um vasto dinheirão. Vamos agora, vamos agora, Marféi, com a mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA-RS, Valorização e Defesa da Área Tecnológica. CREA-RS, em Foco. A gestão 2015-2017 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA-RS, tem como objetivo principal a valorização e a defesa da área tecnológica. Nossa atuação visa melhorar as condições de trabalho e de fiscalização do exercício profissional. O CREA-RS participará ativamente no debate de temas que envolvem a área tecnológica e a infraestrutura do Estado e da sociedade. São os profissionais registrados no Conselho que possuem expertise e conhecimento técnico necessário para encontrar as melhores soluções. Melhores soluções compatibilizando investimento e qualidade. CREA-RS, Valorização e Defesa da Área Tecnológica. Eu só queria, complementando a história do Ademar, ele realmente foi condenado por corrupção. Mas ele fugiu do Brasil e a fuga e o retorno ficou conhecido como o salto tríplice. Porque ele fugiu do Brasil, foi para Bolívia, foi para o Paraguai, ganhou um habeas corpus e aí voltou. O senhor Tilon Camilo diz o seguinte. Segundo o prefeito Marquesan, existe uma distorção muito grande dos valores do IPTU em Porto Alegre. Deu exemplo de apartamentos na Avenida Independência com valores iguais a imóveis simples da Zona Sul. O projeto tornaria justos os valores de acordo com a valorização de cada imóvel. Até que ponto isso é verdade? A pergunta é dirigida ao vereador Ricardo Gomes. Muito obrigado pela pergunta e pela explanação que o senhor fez aqui, o senhor Tilon Camilo. Bom, primeiro cumprimentar o telespectador. Sim, existem e a Fazenda demonstrou isso, não tenho razão para duvidar. A Fazenda mostrou que essas distorções existem, há imóveis. Muito diferentes entre si pagando o mesmo IPTU, de valor venal muito diferente pagando o mesmo IPTU, assim como há imóveis iguais ou de valor venal comparável pagando valores muito diferentes. Vou dar um exemplo, não tenho os números na cabeça, mas apartamento de 1 milhão e 600 mil reais pagando o mesmo IPTU que um imóvel de 80 mil reais. Obviamente uma distorção. Essas distorções existem. O que não ficou demonstrado, no meu entender, é qual é a proporção dessas distorções. Nós temos 780 mil inscrições de IPTU em Porto Alegre. Quantas têm uma distorção dessa natureza? Se é 10%, bom, vamos atacar 10%. Se é 80%, precisamos de uma nova planta. Então, isso não ficou claro. Qual é o tamanho, a proporção que essas distorções têm com relação ao que está acontecendo. Mas vamos supor que fosse necessário fazer um ataque geral a essas distorções, enfrentar a planta para fazer a tal justiça tributária. Eu e o vereador Felipe Camosado propusemos uma emenda ao projeto que dizia o seguinte, passa a nova planta, desfazem-se as distorções, mas um fator teto aqui anularia o aumento da arrecadação. Isso é, o projeto tinha dois aspectos, a revisão da planta e o aumento da arrecadação. Nós salvamos a revisão da planta sem aumento de arrecadação. Emenda rejeitada, orientação do governo, voto não. Então, minha interpretação é que por mais que existam essas distorções, era um projeto, sim, de aumento de arrecadação, de aumento de imposto. Porque nós oferecemos uma alternativa que sanaria essas distorções, faria a chamada justiça que o Executivo pretendeu fazer. Agora, acho que há que retomar essa discussão com o tempo, com o detalhe, para que ela aconteça agora com profundidade sobre as distorções que há na planta. Ok. Opinião do senhor Carlos Guesse. Concordo com o Brigadeiro Dias. Daqui um pouco, qualquer um cria um partido e vai pegar dinheiro público para a campanha política. Bom, hoje há necessidade de 500 mil assinaturas. A maioria continua o senhor Carlos Guesse. Mas a maioria da população não acredita na urna eletrônica. Só existe uma forma de Lula se eleger, burlando as urnas. E conclui o senhor Carlos Guesse. Queremos o Brigadeiro em Brasília. Acreditar nos seus sonhos precisa ser uma prioridade. É por isso que a Unicred tem dois caminhos para você. Investir os seus recursos sempre com os melhores rendimentos ou utilizar nossas linhas de crédito com taxas diferenciadas que só uma instituição financeira cooperativa pode oferecer. Visite a Unicred da sua região e conheça os nossos serviços pensados para o seu futuro. Eu tinha essa semana uma entrevista nas páginas amarelas da Veja. Olha, eu fiquei sensibilizado. O norte-americano James Eckman, que é prêmio Nobel de Economia em 2000, ele poderia estar ganhando milhões de dólares. Estão dando palestras. Não. Ele está concentrado agora em estudos sobre a primeira infância, que para ele é um divisor de águas. E ele diz, se a criança não for, não tiver as suas capacidades desenvolvidas até os seis anos, o futuro não será bom. E nós que acompanhamos a política, eu costumo dizer, criança não vai às galerias da Assembleia Legislativa, nem às galerias da Câmara, muito menos ao Senado e à Câmara dos Deputados, como vão às corporações e outras instituições que têm interesses a defender. Então, muitas vezes, muitos estados, no caso do Rio Grande do Sul, no papel, o orçamento atinge os 12% que constitucionalmente o orçamento deve conter para a saúde. Na saúde está embutida a educação da criança também, a saúde da criança. Mas, o que nós vemos na prática é que faltam recursos, faltam políticas. Então, eu parabenizo e fiquei sensibilizado ao ler a entrevista do economista norte-americano James Ekman, Prêmio Nobel de Economia em 2000, que estuda métodos científicos para avaliar a eficácia de programas sociais destinados à primeira infância. Doutor, o senhor que lida com a preservação da vida, o que é a criança do zero aos seis anos e... Não, veja bem, é um cérebro completamente virgem, né? E hoje, a quantidade de informações e o que é disponibilizado para as crianças, até mesmo a creche, educação de línguas... Eu tenho uma sobrinha que foi para os Estados Unidos com três anos e três anos e meio, ela já falava inglês fluentemente. Quer dizer, então, eles têm uma capacidade de absorção completamente diferente da nossa. Certamente, a gente já passou pela experiência, né, de quem tem... Eu tenho um filho, um de 37 e o caçula de 16. E quando ele tinha 15, eu dizia para a minha mulher, eu com 15 era um débil mental. E ele discutiu Brexit, contrapunha Angela Merkel, sabia da eleição do Lula, até dizia que o Lula, se estivesse morando em Porto Alegre, não ia pagar IPTU, porque nada é dele, tudo do amigo. Então, elas têm uma capacidade de absorção que realmente é impressionante. Quanto mais jovem, mais agrega conhecimento. Sim, mas quando a criança fica ao relento, o pai não tem instrução, não tem escola, não tem... A escola está próxima aí, não incentiva, esgota-se aos seis anos... Não, não, veja assim, o homem, ele aprende com remorso e com sofrimento, né? O sopondista psiquiátrico, ele aprende com essas... é o que mais ensina. Quando ele sofre, realmente sofre com o remorso. Essas crianças que são descrivilejadas, sopondista social, elas têm um outro ganho, que é a sobrevivência. Como viver? Então, na verdade, o artigo diz que ele não separa, assim, não há uma fronteira entre os até seis anos tiveram benefício e depois dos seis anos, não. Elas têm muito mais chance de desenvolver e de contribuir para a sociedade, para a comunidade, do que aquelas que não tiveram as mesmas oportunidades. Mas isso não anula que algumas crianças tenham um desvio, mesmo não tendo as mesmas possibilidades. E depois dos seis anos é inequívoco que se aprende, né? Se aprende muito, né? Só que a sedimentação, eu não diria só até os seis anos, eu acho que ela vai até a adolescência, né? Até a adolescência aprendem muito. Deixa eu dar um dado que nos faz refletir um pouco sobre a qualidade do ensino que nós estamos oferecendo. Ensino público, eu digo, em Porto Alegre. 80% dos alunos da rede pública de Porto Alegre... Não sabem nada. Não tem proficiência em matemática e português. Não sabem nada. Sim, aí se baixa a nota para que eles não rodem de ano. E a gente depois dá um... Ah, precisa uma cota social para entrar na universidade, porque nós não tivemos competência de ensinar essas crianças quando estão na rede pública. Então, acho que também é urgente uma revisão do sistema público de educação brasileiro. Eu tenho a maior consideração pelos professores, carinho, zelo, respeito, mas a prefeitura de Porto Alegre, o senhor que lidou tão intimamente com o orçamento... É que mais paga. O pagamento, o salário ganho pelo professor da rede pública municipal de Porto Alegre é um dos mais altos do país. É, no mínimo, o dobro do governo do Estado. Pois é. O dobro do governo do Estado. Então, é uma pena que... Eu acho que nós teríamos que evoluir também para a experiência como houve no Chile, como há nos Estados Unidos e em outros países, especialmente na Europa se usa muito, que é a compra de vaga. Em vez do município empilhar tijolo, contratar professor estável, comprar papel, caderno por licitação, que falamos aqui, Brigadier, contrata uma vaga na escola privada e coloca o aluno na escola privada, a educação é melhor, dá liberdade para os pais escolherem o tipo de educação que fizeram. Mas nós temos que conversar sobre educação. Eu sempre bato na educação no sentido de que ela é falada, mas ela não é adubada, não se planta educação no país. É por isso que eu tenho dúvidas em que o sistema político progrida. Falando nesse tema, as cotas, também saiu uma reportagem de que as cotas estavam proporcionando equivalência de pessoas que tiveram uma formação melhor e outras que tiveram formação pior. Quando chegaram na universidade, todo mundo se equivo... a equivalência era essa. Não é, porque o que se comparou foi laranja com banana. Nós temos que comparar agora aquelas carreiras que não têm necessidade de bioquímica, física, matemática. Bom, então são carreiras que provavelmente há uma certa... Várias e várias manifestações, Omar Fé. A senhora Lívia Mansura aqui faz uma... envia sua mensagem. É funcionária do Executivo e disse que o senhor governador, trate de nos pagar integralmente em dia. Só isso queremos, pois justiça é isso. E só se poderes outros, como o Legislativo e o Judiciário, abrem mão dos seus duodécimos e aceitarem parcelar seus salários, ou também entrarem no sistema de rodízio, devem entrar no sistema de rodízio. Foi um assunto debatido, votado e derrotado a proposta do Executivo. Mas eu quero acrescentar, professora Lívia Mansur, que é telespectadora tradicional desse espaço e que sempre se manifesta, não será o suficiente para o governo suprir as necessidades do pagamento da Folha em dia. O senhor Adelar Freitas diz, o analfabeto político é analfabeto e ponto. O povo exige mudança desde que não mexam no seu bolso. Todo cidadão tem seu político de estimação. Quem paga a conta é a sociedade analfabeta, o pneu senhor Adelar Freitas. Tumeleiro finaliza a modernização das lojas Assis Brasil e Ipiranga após a aquisição pelo grupo Saint-Gobain. As unidades localizadas na Avenida Assis Brasil e Avenida Ipiranga serão reformuladas e ganharão o conceito de home center. As lojas serão reinauguradas no próximo sábado, dia 30 de setembro. A reformulação passa pela implementação de novos formatos de exposição de produtos, uma revisão completa na variedade de produtos e uma grande novidade da loja da Assis Brasil. Está relacionada ao horário de funcionamento que foi estendido. O novo horário de atendimento será de segunda a sábado, das 8 horas da manhã às 10 horas da noite. E aos domingos, das 10 horas da manhã às 8 da noite. Além disso, um novo serviço será oferecido. Trata-se do espaço Designers Tumeleiro, Uma área composta por uma equipe de projetistas aptos a auxiliarem os clientes que tiverem interesse em criar um projeto de decoração personalizado para a sua casa. O cliente não precisa agendar, pois basta chegar na loja e procurar pelo espaço para ser prontamente atendido. A Saint-Gobain atua há 80 anos no Brasil com um portfólio diversificado de marcas como Brasilite, Isover, Norton, Pan, Placo, Securite, Telha Norte, Tumeleiro e Weber, Quartzorite. O grupo possui cerca de 17 mil funcionários diretos e indiretos no país. Vendas anuais de R$ 8,7 bilhões em 2015, assim como 57 fábricas, 43 centros de distribuição, 10 mineradoras, 41 lojas, 23 escritórios comerciais e um centro de pesquisa e desenvolvimento. Mas eu pensava que o senhor, ouvindo agora essa propaganda, imaginei que talvez fosse uma fórmula para o Estado, um trabalho competente com o Instituto de Pesquisa. Como é que essa empresa chegou a um faturamento de 8 bilhões, 8,7 bilhões? Exatamente, porque algumas empresas conseguem certamente o controle, a disciplina, a disponibilidade ao trabalho das 8 às 10 da noite. A meritocracia. Quem não é bom não fica. Lá não tem cota. Ah, pois é. Quem não é bom não fica. Quem não é bom não fica. Então nós já temos os exemplos. Pois não. O senhor Fernando Eitich diz, estou com o Marferri, o Brasil tem 50 milhões de analfabetos, 25% da população, isso somado aos militantes que dão vitória ao candidato Lula. Abraço à bancada, senhor Fernando Eitich. Tem uma frase do Churchill que é assim, o melhor argumento contra a democracia é uma conversa de cinco minutos com o eleitor médio. Quem conversa com o eleitor médio diz que a democracia nunca vai funcionar. Aqui no Brasil, o eleitor médio tem uma educação baixa, tem pouco acesso à formação, tem pouco acesso à informação ou não busca informação. São desafios da democracia. Agora, eu também não idealizo a democracia em outros países do mundo. Agora, nos Estados Unidos, a eleição do Trump é difícil dizer que é uma eleição conduzida pelas ideias de um candidato, pela intelectualidade ou pela educação do povo. A volta do partido da AFD, Alternativa para a Alemanha, um partido radical, proto-nazista, ao parlamento não depõe a favor do eleitor médio alemão. Então, há essas dificuldades na democracia. E eu sou quase um... Eu sei que eu pareço... Eu sou até ingênuo, mas eu acredito, sim, que nós, mesmo com essa dificuldade do eleitor brasileiro ter uma baixa escolaridade, uma baixa formação, eu acredito que vai ter uma demanda de renovação grande na próxima eleição. Mas esse nosso altruísmo, o bem-querer do brasileiro, ótimo, tudo bem. Só que tem que ver qual é a repercussão que isso vai ter no país para com nós, brasileiros. Vem assim, a Alemanha, esses 10%, eles só conseguiram votação por um descontentamento, por uma sinalização, por causa dos imigrantes, que colocaram a Alemanha em grandes problemas. Nós aqui em Porto Alegre, quem anda pela Rua da Praia, vê o que aumentou o número de camelôs que tem na Rua da Praia. Tropeça num, cai no outro. Por quê? Porque nós abrimos as portas e estamos fazendo competição com os nossos próprios brasileiros, com os nossos próprios porto-alegrenses. Tem várias pessoas que, como eles se submetem a um trabalho de menor remuneração, há um desemprego grande, isso tem que ser pensado em nível governamental. Mas também dá para analisar por um outro lado. As dificuldades de vida, a dificuldade de sobrevivência, a crise social e econômica que se abateu neste país deixou este nível de pessoas, de poucos recursos, no desespero que tocam qualquer tipo de serviço. Então estão vendendo milhares e milhares de postos de venda no Rio Grande do Sul, quinquilharias. Eu fui para Encantado, tem negros que vieram. Tem muito contrabando e muito material roubado. Muito material roubado também. Vamos agora ao quadro Saúde com o doutor Gilberto Schwarzman. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwarzman, sou especialista no tratamento do câncer. Os senhores e senhoras não têm ideia de como o tratamento do câncer de mama avançou nas últimas décadas. Antes, as mulheres sofriam com a retirada da mama e com os efeitos colaterais do tratamento, que eram tóxicos e pouco eficazes. Hoje, a medicina aprendeu a separar melhor os tipos de câncer de mama, oferecendo tratamentos mais adequados para cada tipo em particular. A grande maioria das mulheres não necessita mais retirar a mama. Não é maravilhoso isso? Podemos oferecer cirurgia que preserva a mama, associada a tratamentos muito menos agressivos. Da mesma forma, as pacientes que necessitam tratamento medicamentoso são selecionadas de forma muito mais criteriosa e há novos medicamentos muito ativos e menos tóxicos. Ou seja, o tempo de tratamentos tóxicos e poucos eficazes ficou para trás. Discuta esse assunto com o seu médico. Muito obrigado, doutor Gilberto Schwarzman. E vamos agora ao ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Dimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Q Comércio. O maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Ponto final do advogado Omar Ferri. Eu vou externar uma opinião minha que eu acho que não tem muita gente que concorda comigo. Em primeiro lugar, não é verdade que sempre houve corrupção. Não deste tipo. Agora existe o crime socialmente organizado e o crime politicamente organizado. Antigamente se roubava aqui, ali, acolá, mas não havia uma estruturação de roubo. Em segundo lugar, este país está atravessando uma situação econômica que eu considero irreversível e que não é boa para o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Além de fecharem empresas de todo tipo, o Brasil passou a vender centenas e centenas de empresas para companhias estrangeiras. Estão colonizando este país. Haverá, em dias do futuro, não muito distante, remessas de lucros extraordinários para o exterior, como aconteceu com o Getúlio, que caiu por causa da lei de remessas de lucros, e por causa do Jango, que caiu por causa da lei de remessas de lucros, e do Getúlio, que sucumbiu também por esta luta contra o capital. A grande empresa e os grandes empresários brasileiros estão causando um malefício a este país e criando um forço de desigualdade entre ricos e pobres. Se não melhorarem isto... Obrigado, Ferry. O senhor José Moacir Vidal pergunta se os juízes ganham por audiência. Não, isso aí deve ser versão de internet. Ponto final do vereador Ricardo Gomes, por favor. Acho que vencida essa etapa da discussão do IPTU em Porto Alegre, do aumento de receita que não virá, nós precisamos olhar para a nossa cidade e tratar do que realmente nos quebrou, que foi o aumento da despesa. Porto Alegre não faltou receita, sobrou despesa. O aumento, nos últimos seis anos, o aumento da folha, o aumento do gasto com o pessoal, foi 11% maior do que a inflação. E é isso que nós precisamos enfrentar agora. Então há uma nova rodada de profundas discussões sobre Porto Alegre e sobre o modelo de prefeitura que nós podemos ter com o dinheiro que nós podemos colocar na prefeitura. A senhora Graça Piazza pede que transmita um grande abraço ao Brigadeiro. Seu ponto final, Brigadeiro Dias. Bom, eu... Burti, você sabe que há algum tempo eu tenho aquela minha página pública, Brigadeiro Dias. Procurar no Facebook é muito fácil de achar. Brigadeiro Dias está lá no Facebook. Mas eu queria, em função disso, mandar um abraço muito especial, que nós temos alguns seguidores que sempre interagem conosco. E eu vou mandar um abraço especial hoje para a dona Inês e para o seu Egídio Mansky, para a senhora Eva Alves e para o meu amigo especial Jorge Prado, que esteve comigo na Taurus durante algum tempo. Ponto final do médico Paulo Roberto Fontes. Bom, então eu vou voltar na educação, que eu acho que ela tem repercussão direta na saúde e na segurança. Amanhã, ao meio-dia, tem um abraço a uma das nossas universidades federais, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que é o melhor curso de graduação em medicina no país. E é um abraço simbólico no sentido de protestar contra o corte de verbas à educação que o governo fez atualmente em todos os níveis para todas as universidades federais do país. Fique agora com o Jornal da Pampa, porque estamos chegando ao final do programa. Agradeço aos convidados, agradeço a todos os que nos acompanharam. O Jornal da Pampa, na região de Porto Alegre, sul do estado, com a apresentação de Vera Armando, Vilseu Godói traz as notícias locais na TV Pampa Centro e Álvaro Damini na TV Pampa Norte. Desejo a todos uma boa noite e até amanhã. Acompanhe novamente o Pampa Debates com o retorno de Paulo Sérgio Pinto. Muito obrigado. Pampa Debates, oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande.